É treinar a resolução de questões. Não negligencie a resolução de questões. Para a primeira fase é muito importante. É suficiente só a resolução de questões? Não. Como eu falei, o estudo tem que ser completo e ele tem que utilizar várias metodologias. Não acredite se você vê alguém na internet prometendo que você vai passar só com 30 dias de estudo porque ele tem uma metodologia de resolver as questões certas. Gente, milagre simplesmente não existe. Se fosse simples assim, a prova não teria 88% de reprovados. Não acreditem no milagre. Acreditem em metodologia. Uma coisa é prometer milagre. Outra coisa é ter uma metodologia que funciona. Então, em algum momento, para quem me acompanha há muito tempo, em algum momento eu já falei para vocês que se preparar para conseguir a aprovação é fácil. Eu nunca falei que é fácil, porque eu sei que não é. É difícil. Você precisa se dedicar. Por isso que eu sempre falo no comprometimento. Você tem que estar comprometido com a aprovação, porque vai ser difícil, vai ser cansativo. Mas existe uma metodologia que se você seguir ela, mesmo sendo difícil, vai dar certo. Você vai conseguir a aprovação. Agora, se você for acreditar em quem fala Ah, é muito fácil. Com 15 minutos de estudos, durante 30 dias você vai passar. Me desculpa, mas isso é enganação. Isso é a mais pura enganação. E eu estava falando isso justamente por conta da resolução de questão. Que é algo muito importante, sim. Resolver questões é relevante. E na minha opinião, você deve responder questões todos os dias. E é por isso que os nossos alunos do método AB40 vão responder questões todos os dias. E é justamente por isso que eu escolhi uma plataforma de estudos. Nós temos uma plataforma própria de estudos, justamente porque lá eu consigo colocar questões todos os dias. Eu não quis simplesmente ter um curso que eram simplesmente videoaulas lá e deixar vocês soltos. Não. Aqui você tem que trabalhar e batalhar pela sua aprovação. E você batalha como? Resolvendo questões. É muito importante a resolução de questões quando você está em uma preparação completa, utilizando várias metodologias. Então, jamais, nunca negligencie a resolução de questões, tá bom?